Pois é galera, vocês estão comigo aqui? Hoje nós vamos fazer dois vlogs, né? Claro que com edição separada. O primeiro vlog vai ser da montagem da antena, lembra quando chegou a antena? Pois é. Então nós vamos preparar aqui a montagem da antena e o outro vlog é da montagem do armarinho do banheiro que chegou hoje e vocês viram online com a gente aí. Então vamos começar aqui, eu vou serrar duas madeiras, vou serrar aqui duas madeirinhas para a gente poder fazer o suporte e aí depois disso vocês vão acompanhando com a gente, ok? Eu vou começar a serrar aqui só para vocês verem o cara apanhando, mas tudo bem. Aí eu vou apanhar, mas só vou apanhar um pouquinho, prometo que só um pouquinho que eu vou apanhar. Eita nóis, eita, vamos lá. É, é aqui é no manual meu velho, é aqui é no manual. Aí, quem sabe faz ao vivo. Pronto, olha aí, viu? Uma já foi. Agora eu já medi, tá pessoal? Isso aqui vai servir como base, como base para o suporte da antena, tá? O meu assessor para assuntos aleatórios, aqui o Fabiano, tá aqui hoje, e aí vai ficar com ele, com o negócio da instalação da antena. Por quê? Porque ele é grandão, né? Mais alto que eu. E temos que fazer rápido, porque segundo a lenda, vai chover. Pronto, pessoal. Agora eu vou montar a tabla da gaiola que ele pediu, e aí a gente se fala de novo, tá bom? Pois é pessoal, a gente já deu umas marceladinhas aqui, né? Você viu a gente errando? Usamos uma cola, parafuso, prego, enfim. Isso aqui, olha, segundo o meu instalador, é a tal da cama. Agora nós vamos fazer um buraco aqui no meio, vai ser fixado isso aqui lá em cima do telhado, e a antena, o suporte da antena vai ser fixado aqui. Então eu vou fazer o furo, eu vou fixar aqui, já depois eu mostro para vocês de novo como é que está ficando. E aí, quando eu subir no telhado para fixar isso aí, aí eu volto a filmar para vocês, tá bom? Valeu, até daqui a pouco. Deixa eu só catar o meu bagulho aqui. É isso aí, um beijo no coração. Sim. No meu banheiro. Tem um shampoo, um saborete fechado e uma aberta, um doutorante, o cotonete, a escorra de dente, a fase de dente, o refil de barbear e a lâmina de barbear. Acabou. Você quer que tira tudo? Ah, tem um sabonete líquido. O suporte está pronto, agora ele está fazendo o teste aí, para ver se vai suportar a antena, e depois nós vamos para cima do telhado. É, pessoal, não tem jeito. A antena é em cima do telhado mesmo. Tá bom? Então é isso aí. Estamos aí nessa, nessa maratona. Como é que nós vamos botar a antena aí? Só Jesus que sabe. Assim, pessoal, a gente até ia fazer antes, tá? Mas choveu aqui, Paulo, choveu agora. Por isso que nós temos essa paradinha aí. Valeu? Então é isso aí. você vai acompanhando a gente aí. Pois é, galera. Esse vídeo demorou muito, muito, muito. A Benda Verdade demorou mais de 60 dias para a gente estar colocando no ar. E vou até explicar por quê. Porque depois de toda a montagem que vocês viram, né? A gente fez a instalação. Espera aí que eu vou mostrar para você também. Vamos lá. Tá ali, ó. Tá vendo? Ela tá instalada aí. Ela já saiu desse lugar. Já foi para outro. Já foi para outro. Já chegou lá em cima, perto da caixa d'água. Foi para tudo quanto é lugar. Virei para frente, foi virada para trás, virada para o outro lado. Mas como a gente mora aqui numa baixada, né? A gente mora numa baixada. Infelizmente, pessoal, infelizmente, de todos os canais que ela promete pegar, nós temos que fazer a seguinte opção. Ou SBT, ou Record. As duas numa tacada só não funcionam. Não é não, Bispa? Sim. Estou falando da antena aqui da TV. Então, assim, pessoal, então, não posso falar se a antena é boa ou não é boa. Eu não posso dar esse aval para vocês. A única coisa que eu tenho certeza é que aqui na minha casa, como a gente mora numa baixada, não funcionou. tanto que nós optamos pela TV online, né? Que vocês viram aí a Fire TV, né? A Fire TV da Amazon. Então, é o seguinte, pessoal, infelizmente, não funcionou. Não tenho nem o que mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês para vocês não falar que eu sou muito chato. Pessoal, quando você coloca aí, diz isso aí, sinal fraco. E aí você pode até fazer o seguinte, você pode tranquilamente mudar de canal, você pode fazer busca de novo. Quando você faz a busca de novo, ele até entra à TV. Ele entra, tranquilo. Só que depois de duas horas ou três horas, tal, aí o sinal fica fraco de novo. Fui tapinhado! Some. Tá? Então, é isso aí. Não sei te dizer se a antena é boa ou não é boa. Aqui não funcionou. Pessoal, valeu. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Até a próxima. Já sabe, né? Curta, compartilha, comenta. Deixa o seu comentário. Daí o Instagram vai saber se é relevante ou não. Tá bom? Tchau, 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 tchau.